Em web conferência, o secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps, reorganizou a distribuição das gerências regionais de educação do Estado, que eram de responsabilidade das 15 agências de desenvolvimento desativadas pelo governador em exercício, Eduardo Pinho Moreira, na semana passada. Como na região, as ADRs de Laguna e Braço do Norte deixarão de existir, as escolas que eram atendidas por essas regionais passarão a ser de responsabilidade da gerência de educação de Tubarão, que passa a administrar 86 escolas estaduais. Na reunião, ficou definido ainda que em Laguna e Braço do Norte terão unidades de atendimento com seis profissionais cada. Segundo o governo do Estado, a decisão de destituir as ADRs trará uma economia de mais de 50 milhões de reais. A medida vai de encontro com as políticas de reorganizar o orçamento estadual.